Música Mais uma vez eu tenho o privilégio, mas a tremenda responsabilidade de chegar até você com a Bíblia aberta para plantar no seu coração a bendita palavra de Deus. Deus é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. É pena que os religiosos fizeram da fé cristã uma religião, mas a fé cristã não é uma religião, é um relacionamento. E Jesus Cristo veio exatamente quebrando tantos princípios assim religiosos, porque as pessoas ficaram mais como um sistema religioso do que com relacionamento. A fé cristã, o que Jesus Cristo veio trazer, é o relacionamento do homem com Deus. E ele mesmo disse, eu vim para buscar, eu vim para salvar o perdido. E Jesus usava, não dogmas, para ensinar. Ele contava parábolas. E as parábolas eram histórias, mas histórias que refletiam o dia a dia. Mas há histórias assim que as pessoas nunca iriam esquecer. E eu quero ler para você uma das parábolas de Jesus. Em João capítulo 15, a partir do versículo 3, tem a chamada parábola da ovelha perdida. Todas as vezes que eu leio essa parábola, eu lembro da minha própria vida. Como você também precisa se lembrar, se identificando com esta ovelha. Diz assim, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Aos olhos de Deus, você, esta ovelha, de cem, ele deixa as noventa e nove e vai em busca de uma. Essa uma só tem o mesmo valor das outras noventa e nove. Deus não tem filhos prediletos. Deus não escolheu uns para a salvação e escolheu outros para a perdição. Não. Jesus Cristo sempre dizia, eu vim buscar, eu vim salvar o que estava perdido. Jesus conta essa história de um pastor que tinha cem ovelhas. E ele estava apacentando as ovelhas, mas perdeu uma. Ele deixa no deserto, as noventa e nove. E é interessante, deixa no deserto, um lugar seco, um lugar difícil, arriscando a vida dessas noventa e nove que podiam morrer de insolação, ele sai para buscar uma. Uma só. Porque uma para ele tem o mesmo valor do que as noventa e nove. Nós não somos medidos pela nossa performance. O valor que você tem aos olhos de Deus. Se você pudesse entender essa realidade, que você vale o preço que Jesus pagou por você. Talvez você seja alguém que se vê nessa história como ovelha perdida, que já andou com o Senhor, mas se desviou, tomou outros caminhos. Mas hoje, é como se Jesus viesse, encontrasse você. Como esse pastor encontra a ovelha e diz aqui o texto que ele procurou, procurou até encontrá-la. Ele não desistiu até encontrar. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Não, não. Você pode fugir dele, mas ele não desiste de você. Mas no momento que ele encontra, ele faz isso. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Diz a Escritura que há uma festa no céu, quando um pecador se converte, quando uma única pessoa vem para Jesus, há um regozijo no céu. E volta para casa, dizem que o Teu reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos por mim. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus está falando aqui de ovelha, ele está falando de você. E o verso 7 diz, ele falando, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Você que já é salvo, leve outros à salvação. Mas quando você leva alguém a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, esse regozijo vai ser seu também. Mas o regozijo maior acontece lá no céu. Procure viver assim. Procure entender o valor de cada pessoa. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, é o que ele pagou por você. Então que você possa cumprir com alegria, profundo amor e plena dedicação o melhor que você puder fazer. Seja nas mãos do Pai, esta ovelha. Honre e saia como pastor em busca das ovelhas perdidas. Amém. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente, até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas e comecei a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.